Olá, família, evangelizar nossa missão. Olá, povo amado, formado e desejado no coração de Deus. Eu vos cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Sou eu, o Toninho Gomes, o seu irmão em Cristo. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E debaixo dessa união fraternizada, Pai, Filho, Espírito, irmãos, vamos invocar o Espírito Santo por meio da poderosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, dizendo Vinde, Espírito Santo, vós que encheis os corações dos vossos fiéis. Acendei em nós o fogo do vosso amor. Oh, meu Deus, envia teu Espírito sobre nós hoje e tudo será criado. E juntos nós renovaremos a face da terra. Ó, Deus amado, poderoso e misericordioso, envia teu Espírito hoje, orientador, para nos orientar nesse dia. Para que nós possamos não cair nas armadilhas do inimigo, da humanidade. É necessário que nós estejamos cheios do Espírito, conduzidos pelo Espírito, dando passos na direção, ou melhor, iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, da bem-aventurada sempre Virgem Maria. Amém. Irmãos, hoje é quarta-feira, dia 9 de dezembro. O evangelho que nós vamos partilhar hoje, enquanto se no livro de Mateus 11, os versos é do 28 ao 30, e é o evangelho da liturgia diária, atualizado nesse momento. Também já queremos ir acolhendo a todos que nos ouvem no Brasil e no exterior. nos ouvem pelas redes sociais, no Instagram, no Telegram, no YouTube, na página de Evangelizar Nossa Missão, no WhatsApp, e pelas ondas das rádios, parceira desse projeto evangelizador. E é diante dessa paz magnífica que nós vamos partilhar o evangelho. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus, Vinde a vós, todos vós que estáis cansados e carregados de fardos, eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus, porque sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para vós, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, o Pai amado, poderoso e misericordioso. Nós te louvamos, meu Deus, pelo sol que sai todos os dias. Te louvamos, Senhor, meu Deus, pela palavra que nos alimenta as nossas áreas de entendimento, alimentando também a nossa fé. Te louvamos pelo alimento que não falta na mesa todos os dias. Te louvamos, meu Pai, pelo ar que nós respiramos e pelos nossos batimentos cardíacos. Pai da bondade, a ti toda a honra, toda a glória, todos os louvores. Louvamos, Senhor, também pela chuva que cai, pela água que mata a nossa sede, fecunda a terra que produz o alimento que mata a nossa fome do corpo físico. Obrigado, meu Deus, por tudo. A ti toda a honra, todas as glórias e todos os louvores são a ti, meu Pai. Queridos irmãos em Cristo Jesus, o Senhor hoje tem uma proposta pra mim e pra você impecável. Ele vai nos recordar a desvincular desse mundo corrompido pelo pecado. Aonde vai colocando faros pesados sobre nós. O sistema, a função do sistema é nos desvincular de Deus. Nos tirar da presença de Deus. A função do príncipe dessa terra é essa. Empor fardo sobre nós. Para que nós, carregando peso sobre nossas costas, não temos a capacidade de enxergar Jesus. Pesados, pesados, atarefados. Estamos vivendo num momento que 24 horas tá pouco pra nós. É muito pouco 24 horas. O dia precisaria ter 48 horas. E ele colocaria mais fardo sobre nós para que as 48 horas fosse pouca também. E o Senhor vem com uma proposta nova pra mim e pra você hoje. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e carregados desses fardos pesados que o mundo vai colocando sobre nós. Jesus veio com essa proposta dizendo pra mim e pra você que ele é do simples. Que é simples viver. Mas o mundo que vai colocando peso sobre nós é preciso ter isso, é preciso ter aquilo. E o seu tempo vai ficando curto porque você tem que fazer várias faculdades. Você tem que se preparar pra esse mundo moderno. E acaba se atarefando tanto que não consegue enxergar Jesus mais. E ele olha pra essa multidão e tem dó. Eu imagino Jesus lá de cima olhando a todos nós assim com dó. Que nós não temos tempo nem pra almoçar mais. Não temos tempo pra orar. Não temos tempo pra dormir. Estamos andando de cabeça baixa. Frustrado. Pelo sistema. Corrompido pelo pecado. Um senado corrompido. Uma corrupção. Constante. Escândalos e mais escândalos. Porque alguém quer ter tudo. E o outro não quer ter nada. Sequestro, roubo, morte, confusão o tempo todo. E nós no meio, estamos no meio dessa guerra urbana. E o senhor vai nos convidar. Ei, ei. Me chama pelo nome. Ei, Toninho. Ei, você, Maria. Ei, João. Ei, Paulo. Vem pra cá. O meu fardo é leve. Você não precisa disso tudo pra viver, não. Você não precisa construir impérios aqui na terra, não. Vem pra cá. A sua missão é outra. Você só tem que se preparar pra chegar aqui e me contemplar face a face. Não chegar aqui de cabeça baixa e não poder olhar pra mim. Isso é a proposta de Jesus hoje pra nós. Ei, vem pra cá. Tomai sobre vós o meu julgo. E sede discípulos meus. Nos convida a ser discípulos dele. Porque sou manso e humilde de coração. E em mim encontrareis descanso para vós. Pois o meu julgo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome, meu Pai. Fazer com que as nossas áreas de entendimento possam tomar pra si essa palavra hoje. Meu fardo é leve. E eu sou manso. Amém? Que a paz do Senhor esteja comigo com você hoje. Salve Maria! Louvado seja Deus. Para sempre seja louvado. Amém.